Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 muito direta, mas claro que podemos melhorar isso em muitos cenários. Tem uma previsão muito tranquila de em 8 anos quitar as dívidas com o planejamento que foi feito, né? E galera, no acordo de intenção de compra assinado por Ronaldo no dia 18 de dezembro de 2021, ficou certo que o empréstimo iria, vamos dizer assim, com o empresário, ele iria investir 400 milhões, que seria aí 50 milhões de aporte direto e 350 milhões por investimento direto ou por incremento de receitas, né? Isso pra adquirir 90% da participação acionária da SAF. E as dívidas tributárias do clube, que giram em torno de 200 milhões de reais, ficariam com a Associação Civil do Cruzeiro e na nova proposta de Ronaldo, ele assumiria o pagamento das dívidas tributárias mas passaria a ter o controle das tocas da raposa. E a reunião no dia 4 de abril vai votar essa proposta. E como a associação tem receita reduzida, com a venda da SAF, o pagamento das dívidas corre risco, assim como bens do clube que podem ser penhorados. Por isso, a proposta de Ronaldo é assumir parte da dívida tributária do clube, ajustando o acordo com um procedimento de recuperação judicial ou extrajudicial que renegociaria débitos cíveis e trabalhistas e passagem de propriedades das tocas 1 e 2 para a SAF, né? E o Sérgio Santos Rodrigues afirma que 40% das dívidas do clube são tributárias, por isso é prudente pra ele aprovar a adequação do acordo conforme as proposições de fenômeno, né? E ele falou assim, ó, abre aspas Como já expliquei, sou 100% favorável aos pleitos, aliás, a gente só submeteu isso depois de muita negociação. Teve muitos pontos também que foram apresentados e a gente não concordou que eles toparam retirar até chegar na modelagem final. A partir do momento que uma empresa estrutura, o Ronaldo principalmente com todo esse background, né, que vai trazer recursos pro Cruzeiro, falar não, eu garanto que eu pago. Eu acho que todo mundo tinha que estar feliz porque estou dizendo que eliminamos 40% da dívida do Cruzeiro garantindo o pagamento dela agora. E galera, já em relação à transferência de propriedades das tocas da Raposa 1 e 2 pra Ronaldo, o Sérgio diz que é uma alternativa segura e ele ainda afirma que as tocas, é vamos dizer assim, a toca 2 em específico, ela precisa ser regularizada e pra isso investimentos são necessários. E a verba que somente o Ronaldo teria pra segurar a posse do CT. E ele fala assim, abre aspas Como quase todos os imóveis do Cruzeiro que a gente pegou, tem que fazer um investimento ainda pra regularizar a toca 2. O Cruzeiro hoje não tem dinheiro pra isso se a associação civil, todo mundo via dificuldade salarial que a gente vinha tendo. Então, como vou gastar dinheiro pra regularizar o imóvel? Então, o que a gente tá defendendo e mostrando é que hoje é muito melhor eu passar as tocas pro Ronaldo, que vai assumir e garantir o pagamento dessa dívida histórica do Cruzeiro de quase meio bilhão de reais. Então, ele está se dispondo a fazer isso. Vai investir na toca 2, que é nosso centro de treinamento e etc. Foi o que disse aí o Sérgio Santos Rodrigues, mano, que tá fechado com o Ronaldo também. Eu também tô fechado com o Ronaldo. Eu acho que é o melhor caminho pro Cruzeiro mesmo, né? Lembrando que essa dívida tributária não tinha entrado lá no acordo, né? E agora o Ronaldo assumiria, né? E lembrando assim, galera, ele quer as tocas 1 e 2. A toca 1 é a única que pode ser piorada pelo acordo tributário, só que pro Cruzeiro é melhor isso, né? Porque, como a gente pode dizer, a dívida hoje já tá em 170 milhões, mas ela pode voltar a 400 milhões com os atrasos que o Cruzeiro está fazendo. Ela dá um acordo pra ser 170, mas ela é de 400. Então, se o Cruzeiro continuar atrasando, tipo, hoje mesmo, se a PGFN quiser chegar lá e penhorar tudo e voltar o acordo pra 400 e quebrar o acordo, pode, porque já tá atrasado, né? As parcelas de atrasos são mais de 5 milhões de reais, né? Então, já passou. Se a PGFN quisesse, já quebrava tudo, né? O Cruzeiro tá... não sei como. O Cruzeiro é muito tranquilo em relação a isso. Ele tem muita confiança de que o estado é muito falho, né? Muito lento também. Então, pra ele, né? Mais tranquilo. Se fosse no outro país aí, o Cruzeiro já tava ferrado, viu? É, e assim, galera. O Ronaldo, ele vai pagar mais caro das tocas 1 e 2, né? Do que vale, por exemplo, né? A toca 1 e 2, né? Nessa dívida. Então, pro clube é melhor, no meu ponto de vista, o clube não tem receita pra pagar esse tipo de coisa. Então, é melhor passar pro Ronaldo do que ser penhorado. Hoje, já podendo ser penhorado, né? Lembrando que aí o que pode ser penhorado é a toca 1 e a sede, se eu não me engano, do Barro Preto e etc. E tem mais imóveis também, se eu não me engano. Então, eles vão ficar com a sede do Barro Preto ainda pra eles. Ele vai pegar a toca 1 e a toca 2, né? E vai colocar na SAF. A SAF vai ficar ali com elas. Não é um investimento imobiliário. É só pra ficar junto no Cruzeiro Futebol. Então, fechado com o Ronaldo. Bora pra cima e GG. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.